para as crianças doentes. Em seguida foi ao Jockey Club Brasileiro e lá fotografou a égua deu o nome da égua, esqueci, mas a égua tomando leite numa bacia. Então era uma denúncia, isso repercutiu muito. Nesse dia, por coincidência, faltava carne no Rio de Janeiro. Eu falei, vou plagiar de marmorel. Mas quem é que come carne? Não tem um Jockey Club. O Jockey Club é fácil denunciar, né, com um negócio de jogo e tal, mas eu falei, o único lugar que tem animal que come obrigado a comer carne é o jardinológico. Aí me ocorreu a ideia, falei, estou salvo. Porque eu não vou entrar na minha parte por causa da notícia, mas por causa da foto. E foi o que eu fiz. Porque, de repente, pintou tudo na minha cabeça. Aí fomos para o jardinológico. Cheguei lá, disse ao diretor lá que queria fazer uma reportagem sobre alimentação de animais, aí fotografamos, zebra comendo, não sei o que lá. Eu falei, agora vamos aos carnívoros. E falou, tigre. E o tigre é um animal lindíssimo, não precisa, né, lindíssimo, já naturalmente lindo. Então eu falei, vamos dar carne para o tigre. Aí o tratador dava carne. Eu falei, joga a carne para o alto, assim, joga no alto. Ele jogava, assim, um quilo de carne. E o tigre levantava e falei, ah, pô, o fotógrafo, ó. O fotógrafo fez fotos inimagináveis. Fotos essas que ficaram em exposição na porta do jornal, quando era na Rio Branco, durante vários anos. Fotos lindíssimas. Sebastião Pinheiro era o nome fotógrafo. Grande Pinheirinho. Minha saudade, Pinheirinho. E saiu. Aí eu entrei no Jornal Brasil, graças a essa matéria. O Almirante, aos 49 anos, ele teve um derrame cerebral. Ele era um homem forte, saudável, trabalhava, apabou. E teve o derrame. E aconteceu uma coisa terrível para um radialista. A sequela do derrame foi na fala. Quer dizer, geralmente as pessoas ficam com torto e tal, mas ele não foi na... Ele ficou o dia inteirinho. Mas a fala dele se complicou. Ele perdeu a noção do sentido das palavras. Ele pegava um cinzeiro e dizia assim, este cobertor, este automóvel, sabe? Ele falava coisas que não tinha a ver. Aí acabou a carreira dele ali. E quando eu narrei isso, essa história do Almirante, e acabou ali a carreira do maior radialista brasileiro de todos os tempos. Aí explodir num choro incontrolável. Isso era quatro horas da manhã. E eu chorava sem parar. Mas o choro de pranto, assim, solucionando. E aí eu saí mesmo, não tinha mais ninguém, porque a minha mulher estava dormindo, não tinha mais ninguém em casa. Fui para o baieiro, lavei o rosto. Olhava para o espelho e falava assim, olha aqui, o homem morreu. Eu estou escrevendo um livro sobre ele. Por que eu estou chorando? Não adiantava. Chorava. Bom, eu me lembro que uma semana depois, o João Baldo Ribeiro veio aqui em casa e eu contei essa história para ele. Eu falei, João Baldo, será que eu estou maluco? Ele falou, maluco nada. Eu choro por causa do personagem que eu crio, mas eu não vou ser que conheceu o cara e tal. Ele até me contou que é um poema no Vivo o Povo Brasileiro que ele não consegue ler nunca, porque ele começa a chorar. Homem não chora, tem essa coisa. Homem não chora. Não tem isso? Não tem isso? Então, uma vez eu estava sozinho aqui em casa. Sozinho, eu falei, sozinho. Aí minha mulher chegou e me encontrou aos plantos. Sabe o que que era? Chopin. Eu estava ouvindo Chopin. Mas estava tão bonito. Eu chorei, chorei, doido. Vasco campeão, imagina. Vasco campeão é motivo para plantos maravilhosos, inesquecíveis. Ainda bem que ele é campeão todo ano, se não era... Eu nasci em casca dura. Meu pai morreu quando eu tinha 3 anos de idade, 13 quebrados. Tanto que pela vida eu tive alguns pais. Sabe, Jacó do Mandolim foi um pai que eu tive. Prudente Moraes Neto foi um pai. Eu tinha alguns pais. Porque, na verdade, eu não tive pai, porque meu pai morreu quando eu era muito menino. E quando, depois que meu pai morreu, minha mãe foi convidada pela família dele. Meu pai era sergipano, minha mãe carioca. Conheci a família. Meu pai deixou 3 crianças, eu mais velho com 3 e mais 2 meninas. E a família dele queria conhecê-lo. Então nós fomos para Sergipe. E ficamos 2 anos lá. Então, minha infância em Sergipe, até os 5 anos, era fazenda, era rural, uma coisa muito rural. E também Maracajú um pouco e tal. Voltei e fui morar em Cavalcante. Aí eu era um menino de rua. Não menino de rua no sentido policial da palavra. Eu passava o dia inteiro na rua jogando pelada. Era um menino, brincava. E acabei... Minha mãe tinha muita dificuldade, viúva. Ela me internou numa escola pública. Escola que era do tipo Funabém. Passei 4 anos da minha vida nessa escola. Onde eu conheci as coisas mais terríveis. Inclusive, pancadaria. Mas conheci também muita coisa boa. Amor, carinho, conheci. E conheci... E estudei o suficiente para ingressar no ginasial sem ter que fazer o curso de admissão como se todos tinham que fazer. Porque nessa escola interna eu estudava o dia inteiro. E só ia dormir depois que soubesse o que estudou. Era uma coisa torturante. Mas, olha, deu certo. Porque era aquela coisa assim de... Você chegava, a professora estava lá. Você em pé, 9 horas da noite, 10 horas, com um som danado. Aí, em pé, estudando de pé. E ela perguntava Qual é a capital da Noruega? Ógilo. Então, pode dormir. Tinha que responder a pergunta mais embaraçosa da noite. Então, foi nessa escola interna. E depois eu entrei num... Quer dizer, fiz concurso para uma escola que... Onde eu aprendi uma profissão, aquela coisa. Escola profissional. Escola pública também. Por isso que eu sou a favor da escola pública. Até por gratidão. Eu acho que um dos casos mais dramáticos, mais terríveis, mais cruéis de apropriação indevida foi o da escola de Samba. Porque as escolas de Samba foram feitas... Foram criadas pelo povo humilde das favelas, dos subúrbios. Essas pessoas fizeram da escola de Samba uma grande expressão. Quer dizer, muito antes de elas se tornarem moda, a prefeitura do Rio de Janeiro já tinha descoberto que elas são motivo de atração turística. e usavam as escolas de Samba em 19...